Nós temos 12 anos de monitoramento contínuo, inclusive incluindo peixes. Tem aves, tem mamíferos, tem peixes, tem uma pequena fauna. Tudo que você puder pensar está coberto. O que depois de 10 anos acabou que mostrou que não existe variação nenhuma. Independente de dragagem ou de qualquer coisa, está muito estável a nossa listagem. O qualicoantitativo não tem alterações que realmente possam ser notadas. E o IBAMA já tinha solicitado, inclusive, para nós retirarmos esse do monitoramento. Nós decidimos não retirar. Porque como nós trocamos a pergunta, nós queremos entender, não para a dragagem, porque para nós, assim, a grosso modo é um evento spot. Numa época do ano, e a nossa fauna, tem uns que vivem o ano inteiro aqui dentro. A dragagem é só um pedacinho do mundo, que é o barço de toalho. Tem uns que entram numa época do ano, tem outros que entram na época do ano, entram pela coluna d'água. O camarão entra numa massa d'água. Então, assim, não faz muito sentido a dragagem afetar a pesca. Mas, de qualquer forma, nós temos um acompanhamento, só que ele mudou em dois aspectos, basicamente. Um deles é que nós continuamos acompanhando a composição para entender as modas. E aí, assim, são tamanhos que tem para cada espécie ali. Você consegue entender um deslocamento desses tamanhos e entender como é que as comunidades se ajustam, eventualmente, substituindo lugares, mesmo tipo de uso, o animal que é filtrador, o outro também. Como é que isso está dentro de uma composição, os números que você encontra, os tamanhos médicos que você encontra. Se as pressões ambientais vão criando diferenças, muitas vezes dependentes de ter porto em algum lugar. Então, nós estamos trabalhando com esse olhar. Continuamos. E o outro aspecto é que a gente tirava antes, para entender a contaminação, pegava um peixe ali que estava passando, tirava o músculo para olhar se tinha contaminação. Isso não faz sentido. Primeiro porque o peixe está passando e pode ter que passar a vida inteira em outro lugar. A gente ainda está assumindo isso, esse erro, vamos já mostrar. Mas, pelo menos, a gente pega o fígado, as partes onde a gente tem gordura, que é onde se acumulam, os PCBs se acumulam, contaminantes que, para nós, podem ser importantes. A gente pode estar com atividade de navio, óleo, eventualmente os fertilizantes, coisas que a gente pode estar alterando o ambiente para entender. E, ao mesmo tempo, isso vem junto com outras maneiras de entender o que está acontecendo de contaminantes na água. Então, agora, nós temos uma técnica que a pergunta não é se tem metal pesado na água. A pergunta é assim, está biodisponível? Ou seja, pode entrar na cadeia trófica? Essa é a pergunta. Então, a gente tem agora com algumas membranas que a universidade desenvolveu ao longo de muitos anos e tem muita eficiência, que ela simula e você consegue coletar o que estaria biodisponível. Então, são uma espécie de plaquinhas, assim, que recolhem, que entram o material e a gente leva para lá e consegue fazer uma análise com uma pergunta mais calibrada, uma resposta mais assertiva. Sim, não, quanto, qual, com o tempo mais de 10 anos, nós temos realmente respostas que façam a diferença. Claro, nós não vamos ter um padrão no primeiro ano, uma resposta, mas não tem indícios. Então, é isso aí. Então, assim, embora tenha muitas, e outra, o canal mesmo, ele é proibido pescar. Então, eventualmente, pode ter navios entrando e saindo, podem criar algum problema para a fauna? Pode. Embargações de pesca também e por aí vai, né? Mas, com certeza, a minha leitura geral sobre esse processo aí, eu diria que o que mais causa problema para a pesca é a pesca. Porque a pesca, ela vai ali e mata indiscriminadamente, muitas vezes para sempre, porque elas perdem as redes lá dentro, elas ficam matando rede fantasma o resto da vida lá, não tem muita responsabilidade nesse processo, redes de 20 quilômetros cada barco. E dentro, pescando pesca de arrasto em áreas rasas, áreas onde tem pradarias submersas, que são dois ambientes chaves que nós temos no ecossistema estuariano do barco estuário. São as pradarias submarinas e os marismas. São esses dois. Se você cuidar desses dois, você vai ter muita saúde para a pesca. Não é o canal. Não é o canal o ambiente chave para a pesca, para qualquer biodiversidade que você queira mesmo, que não seja útil para o ser humano. Agora, se você cuidar do marismo nas pradarias, você vai ter uma vida muito boa. Vai ter muita produtividade, inclusive, se quiser, na segurança alimentar para o pessoal. Só que o pessoal não respeita. Pega o que é mais fácil. Arrasta nas pradarias e o cidadão invade o marismo. E o braga lixo e o queima e o irmão. Aí é o modo desoperante no mundo inteiro. Controle, descontrole, falta de sensibilidade da própria gestora. É um vazio de gestão, vamos dizer assim. Não existe uma gestão da pesca no Brasil. Aqui não muda. Não tem nem os números direito do que está sendo pescado. Para o porto, a gente não tem muito como lidar, porque também não tem números em relação ao cidadão. O que nós temos são, nas regiões portuárias, coletas sistemáticas para entender se está mudando alguma coisa com dragagem, sem dragagem. O objetivo não é muita dragagem, é entender a saúde do ambiente.